Galera de Campo Grande e Goiânia, esse final de semana eu tô aí na cidade de vocês pra apresentar a Batalha dos Mundos, a nova peça de teatro do canal. Agora não tem telão, não tem nada, é no palco uma hora. Então compra o ingresso, tá aqui na descrição. Corre, 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 corre mesmo, tá? Tá aqui na descrição. Campo Grande e Goiânia. Fala, moleques e bonecas, beleza? Rezende, viu aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um cubão de Lucky Block. Hoje eu tô aqui na presença da Flox. Olá, tudo bom? Tô aqui também com o Adriano. E aí, galerinha, beleza? Eu aqui. Tá com um delay mental, Adriano? O que aconteceu? E tô aqui também com o... Falei na hora que eu ouvi, ué. Keybox. Five Tills, aqui é o Keybox. E bom, gente, vocês sabem que eu gosto demais de cubão de Lucky Block. E eu sei que vocês também gostam pra caramba dessa série. Então cada dia a gente pensa e quebra a cabeça pra gente pensar em algum negócio diferente pro cubão de Lucky Block. Não ser só trollagem, não ser só aqueles cubões que a gente coloca algum cubo, por exemplo, de 100% lava, 100% água, 100% leite, essas coisas. Então hoje nós iremos colocar um apetrecho novo, um negócio diferente, que é o Tsunami. Exatamente. Agora, cada ilha tem o seu Tsunami pra proteger, ok? Porque vai ser muito difícil entrar na ilha do inimigo, né? Destruir o totem do inimigo com essa proteção. Então, vamos lá, vocês sabem que o objetivo é, óbvio, é destruir os totens inimigos, mas com isso daqui vai ficar bem complicado. E é isso, vamos lá, hoje o cubão é de Tsunami, 100% Tsunami, ok? Quero lembrar você que se você é de alguma dessas cidades que está aparecendo aí na tela, vai ali, eu compro o ingresso logo pra Batalha dos Mundos, não deixa pra última hora porque vai esgotar. Então compra rápido, vai, 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 tá aqui na descrição, beleza? Tá aqui na descrição, vai rápido, não perde, ok? E é nóis. E se você não assistiu a paródia de Despacito, que é sacrifício, assiste aí porque já tá com quase 3 milhões de visualizações em, tipo, menos de duas semanas, então tá muito bem. E é isso aí, vamos começar essa parada, vamos lá, alguém tem alguma coisa pra falar, alguma coisa pra perguntar? Deixa o like. Deixa o like, exatamente, o like é muito importante. Se esse vídeo chegar a 30 mil likes, eu vou rodar, Maiana. Tô usando o que eu tô falando. Se inscreve no canal da Flávia. Se inscreve no meu canal, né? No seu, deixa pra depois. Gente, vamos lá, vamos começar. 3, 2, 1 e vai! Ok, ok. Opa, já tive a sorte. Já tive a sorte da Baiana. Já tive a sorte da Baiana aqui. Oi, esqueci de pegar madeira. Calma. Azar. Oh, yeah, né? Beleza. Eu esqueci muito de pegar madeira agora que eu fiz. Filha do mamãe. Nossa senhora. Não, tranquila, tranquila e favorável. Agora a gente tá aqui com a minha maravilhosa diamantina. Vai. Ah, mano, de novo essa porcaria, mano. Sai fora. Meu Deus do céu. Agora eu tô sem lag. Ok. Eu preciso só de diamante, gente. Jesus Cristo. Foge. Toma. Desculpa, lobos. Queria falar não, mas eu sou redlining. Ah, não, 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 não. Vai dar tudo certo. Não, no final dá tudo certo. Calma. Beleza. Se joga, se joga. Se joga nos braços. Vai. Calma, eu dou um time set zero aí pra gente. Ok. E, galera, lembrando que quem deu a ideia de fazer esse tsunami aqui foi o... Como que é o nome dele aqui? Deixa eu dar uma olhada. Na moral, sai daqui, Adriano. Como é que eu vou pra ele, velho? Deixa eu falar o nome, moleque! Não! O nome do moleque é Igor PVP 1000. Igor PVP 1000, ele que deu a ideia do tsunami, ok? Então, se vocês quiserem aparecer aqui no canal, é simples. É só vocês colocarem aí nos comentários alguma ideia de cubão de Lucky Block. Beleza? Aí vocês aparecem aqui como foi o caso do Igor PVP 1000. Ah, meu Deus. Calma, calma, calma. Eu queria dizer que é isso pra chegar a tempo. Mano, isso é muito triste. Irmão, é difícil, hein? Quase que eu matei o Block já. Calma. Sério? Ai, vai se fugir! Vocês já se atacaram? Eu já marquei, ela já. Sério? Meu Deus do céu, gente. Vocês são muito precoces. Calma. Eu preciso de uma armadura de diamante, porque aqui tá meio complicado, sabe? Sabe aquelas coisas? Você tem uma emprestada aqui? Eu tenho aqui, velho. Você tem, mano? Dá uma aí, por favor. Nunca te pedi nada. Não, mas o Adriano tá na minha ilha. Sério? Tô não. Tô não. Se Adriano, a gente tem que dar um fuzio nele, né, mano? Ah, misera! Ó, Ficarago, não morreu. Deu barra kill. É óbvio. Todo mundo dá. Mano, mas é difícil, é difícil. Vai ser difícil quebrar isso aí, hein? Eu sou o gênio da luz, mano. Sou o gênio. Mano, eu só vim... Não, morreu! Sai daqui, velho! Oh, God! Como que chegou tão rápido em mim? Enderpeel! Meu Deus! Ok. Não quero falar nada não, mas... Estou bem. Agora a shibata vai pegar fogo. A chinela vai contar. E eu vou arregaçar. Calma aí. Nossa, que box. Para com isso, que box. O que foi? Olha os caras quebrando seu totem, velho! Tô vendo, mano. Tô vendo, cara. Mano, vai ter que atacar alguém, cara. Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Não me toca! Eu não consegui atacar ninguém. Não me toca! Me deixa! Me deixa! Me deixa quebrar seu totem! Beleza? Beleza? Oh, God! Sai, 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 sai. Toma. GG, Floquies! Malfardi! Até mais. Malfardi! Já acabou. Até mais. Até mais, Floquinha. Até mais. Até mais. Oh, Adriano! Você acha que eu tô te vendo aí, mano? Você tá de sacanagem? Tô vindo aí na tela pra matar ela, velho! Vai pra ele, Leandro Kimotus! Vai pra ele, Leandro Kimotus! Vai pra ele, Leandro Kimotus! Vai rápido! Tô tomando minha aldeia, mano. Toma, toma. Uhul! Ai, Matinhos! Tá. Vai, 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 vai. Nossa, oi a lenda do game. Vai! Nossa, mano. O que que é isso? Tsunami feio, mesmo. Calma aí. Nossa, o Adriano colocou o dele todo dentro da água, velho. É óbvio, eu sou bobo. Tá. Eu não sei nem mesmo, não. Tô vendo aqui agora. Mata ele, Kiboks. Mata ele, Kiboks. Sério? Trouxa. Rezende. Não, parei, parei. Juro, agora parei. Juro. Vai lá, Rezende. Eu já fui nele também. Ah, não dá. Não dá. Os caras tão muito fortes, muito fortes. Rezende, vamos juntar contra o Adriano? É, porque se a gente... Sabe qual que é o negócio? Sabe qual que é o negócio? Olha, velho. Tá indo mesmo. Não, eu não vou no teu. Eu quero ir no Adriano. Tô com sangue no zóio. Eu também acho que a gente deixa o Adriano. Como é que tu deu essa porrada que tu me tirou dentro da água? Ih, meu irmão, mete o pé aí. Não. Calma. Não quero conversa, não. Beleza, o negócio tá louco, hein, mano. O Adriano deixou todo o totem dele na água? Meu irmão, olha só. Deixa o totem dele na água. Não tem... Olha, olha, olha. Ela tá no seu totem. Eu não tenho culpa de um maior maior que de vocês. Me bate com essa espada aqui. Olha aqui pra tu ver. Adriano, você tá sempre a Ritoral e o Residente tá no teu totem. É o mesmo. E por que que você tá falando, Fox? Que knockback 2 essa espada aqui, velho. Pra vocês terem noção. Ah, filha do mamãe, velho. Agora deixa o lado sujo de Adriano, já que ele tá na esperta. Nossa senhora. Nossa, mataram você, Adriano. Acabaram com a sua vida. Ó o demo. Nossa, perdeu, hein. E tá vivo, hein. Fui combado, hein, mano. Mano, eu aprendi a combar, né, mano. O problema é que tá os dois... Oh, 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 oh. Que bot não vale. Que bot destruiu o meu bot tem com TNT. Pode colocar, foi mesmo. Foi TNT mesmo. O que que aconteceu? Que bot destruiu o meu bot tem com TNT. Tá, mas vê quanto tava. Que não tava cheio de seu totem, não. É, não tava cheio também, não. Os dois tão me juntando aqui, né, mano. Não tamo juntando, né. Já metade deu totem ainda. Tá, desculpa, desculpa. Não quero brinca, não quero. Sai, sai, sai. O cara vem cavando igual com o Tatu, que tô escutando barulho aqui. Parecia um Tatu-bola. Calma aí, ó, parei, mano. Chega. Aí, Adriano, pra deixar de ser bobo. Tá bom, Flávio. Eu junto, eu junto. Quem oferecer mais, eu junto, vai. Pô, que pode. Vamos juntar ele. Eu só vou passar pela sua ilha, hein. Só vou passar. Calma aí, juntar, vocês tão juntando, querendo juntar contra mim? Não, eu não disse, não. Então vai, ó, acaba com ele, ó, Keybox. Eu acho que tava assim. Acaba com ele, Keybox, agora. Vai, 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 acaba com ele. Não morreu, hein, não morreu. Não pode dar barra aqui ou não. Pode dar barra aqui ou não. Por que não? Porque eu não dei. Ah, isso é vacilo. É. Acaba com ele, Keybox. Acabando. Keybox, vai acabar com o que eu tô passando no totem dele. Tá, vai destruindo. Isso, vai destruindo. Ah, ferrou. Tô acabando com ele. Ah, é escroto. Os dois me juntaram. Tu tá no meu, tu acha que eu não sei que tu tá no meu? Eu tô no teu, eu tô aqui no teu. Tá quebrando o seu, hein, Keybox. Tá quebrando o seu, eu tô vendo. Tá quebrando o dele, Keybox. Keybox, vai. Se você não matar ele, você vai se arrepiando. GG, Adriano, GG, Adriano. Ai, Keybox, você é muito frouxo. Mano, o que é meu de... O residente que tá no teu, Keybox. Mano, que que é isso? O que que... Mano, você tá com o que na mão, velho? Você tá com o que na mão? Falta o mundo quebrando o totem, eu só olhando. Tá. Tá muito bu. Pera, pera, tô eliminado. Acabou, tu não fala. Acabou o meu zenerpio, acabou o meu zenerpio. Acabou o meu zenerpio. Acabou as suas? As suas, acabou mesmo? Eu tava... Eu tava sozinho no totem dele quebrando tudo, mano. Acabou as suas? Nossa. Acabou, tô até fazendo ponte aqui, ó. Nossa. A ponte que eu tô fazendo, ó. Eu tô muito forte. Viu? Acabou mesmo. Acabou? Sério, mano? Acabou, velho. Mano. Nossa. Tchau. Quase caiu. Nossa, tá muito forte, velho. Mano, essa espada dele aí vai a... Olha. Pra que que é isso? Sai, sai. What the fuck? Essa espada é dele, mano. Não tem. Ai, meu Deus. Ah, perdi. Ele vai quebrar o teu mais rápido, o Resenha, porque o teu tá fora d'água. Eu sei. Ele vai aqui pra agora, vai ganhar. Vou ganhar. Um. Dois. Um. GG, que morte! GG. Não, que morte. GG. Mentira, o Resenha ainda tá quebrando. GG, GG, GG. Ele ganhou? Ele ganhou. Ele ganhou. Uma mãe, mano. Filha da mãe. Ai, a Herobrine ganhou. Herobrine. Nossa, foi difícil essa, hein, mano. Essa foi louca, mano. Essa foi louca, essa foi louca. Foi difícil. Gostei dessa de tsunami, mano. Gostei dessa de tsunami. Mas vocês roubaram, velho. Vocês roubaram. Não, vocês... Olha que problema. Vocês roubaram. O meu totem tava fora da água. Você que construiu a sua tsunami, meu amigo. Se a tua é salário mínimo, o problema é teu. Olha o meu gigantão lá, ó. É, mas vocês roubaram. Azar. Azar o meu, né? Enfim. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram esse lance aí do tsunami, a gente pode pensar em fazer também um de lava, hein, mano. Imagina a gente só conseguir atacar só com Fire Resistance. Louco, hein? Legal, hein? A gente começar cada um com, sei lá, 15 Fire Resistance. Exatamente. Tá muito louco. Então, gente, deixa o like aí. Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. E me segue lá no Twitter, no Instagram. Tá tudo aí na tela, na descrição. É nóis. Um abraço pra todo mundo. Valeu, falou e tchau. Mano, sério, que doideira. Muito louco esse treco, hein? Muito louco. Eu curti, eu curti. Vou fazer um de lava, mano. Ô, louco. Tchau, tchau. Obrigado.